Maricón, vámonos, vámonos. Trouxe as coisas para fazer a faxina, vamos? Eu não vou fazer faxina coisa nenhuma. Tá bom, Alejandro? Que eu fiz minha unha para encontrar o jacaré. Tá, meu bem, para ficar bonita para ele. Eu não vou fazer limpeza coisa nenhuma. Falei para a Rose que eu ia ser linha dura contigo. Mas é Rose, Rose, Rose. Só fale Rose. Está parecendo o Leonardo DiCaprio no final de Titanic. Que saco, garoto. Sabe com ciúmes, sim? Porque Rose gosta mais de mim do que de ti. Mas não é ciúme, se toca. Ela só está puxando o seu saco porque ela está achando que você é um artista famoso. Eu sou um artista famoso. Ela não gosta de mim só por causa disso, não. Não tem nada a ver com o fato de eu ser um artista famoso. Ai, garoto, limpa logo isso daí. Me libera dessa traminha que eu preciso encontrar jacaré. Me deixa em paz. Que jacaré? Não existe jacaré! Que jacaré é esse? Que jacaré é esse, maricón? Não existe jacaré! Vámonos, eu não vou limpear nada! Vámonos, farvazo, que é sua obrigación! Vámonos, carajo! Eu perdi a paciência! Desculpa! Gente, desculpa, você nunca falou comigo desse jeito. Tá bom, se é pra limpar, a gente limpa. Eu, hein, tá? Ah, e... Horrores, rápido, por favor! Gente, berro horrores comigo ainda pede, por favor. Sim, porque tem que endurecer, mas sem perder a ternura, jamais. Vámonos, 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 vámonos. É no bem, Jess, é no bem. Vamos, Jess, Cat. Vai! Vamos lá! Não segura muito, afinal, senão tu vai queimar a calça. Tem que ser mais, entendeu? Ó. Vai, isso. Bem esticadinho. Ai! Ai, tá vendo, gente? Eu não aguento mais passar roupa. Eu tô aqui há horas fazendo essa merda. Peraí, não. Ô, Jess, Cat, tu não começou, não tem nem 10 minutos. Ai, Lacraia, eu não tô entendendo. Olha só, o negócio é o seguinte. A gente vai e passa a roupa. Tá, eee! Passou. Aí, daqui a pouco, a gente vai dobrar, vai guardar, vai passar tudo de novo. Não, é porque você tá dobrando errado, entendeu? Você tem que dobrar direitinho. Se você dobrar direitinho, a roupa não vai amassar, Jess, Cat. Vem cá, você tá do meu lado ou do lado dela? Não, claro que ele tá do seu lado, Jess. Nós estamos aqui, você vai dar pra te dar apoio moral, cara. Exatamente. Vai, vai, Lacraia. Vamos lá, vai. Mas, Jessica, você vai conseguir, cara. Você é uma pessoa de fé. Ai, mentira. Essa é a interpretação aí, hein? Nossa, tô humilhada aqui por vocês. Gente, muita humilhação, é muita humilhação. Olha só quem eu encontrei aqui e eu tava justamente procurando vocês dois. Não, 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 a gente também tava procurando ela. Exatamente, nós tava te procurando. É que a gente tava querendo desenrolar um bagulho com você, se não dava pra aquela parada que a gente tinha que acertar hoje, entendeu? De repente, a gente ia acertar, sei lá, outro dia, de repente amanhã. Semana que vem, semana que vem. Pode tirar seu cavalinho da chuva que a gente vai resolver isso, é agora. Jessica, vale pra tia, rapidinho, tá, filha? Cinco minutinhos, depois cê volta. Tô livre? Livre. Liberdade? Cinco minutos. Liberdade, liberdade. Abre as asas, só nós. E que a voz aí... Liberdade, liberdade... Não, agora fala aí, solta a voz aí, Rosa. O que que tu quer, tu? Fala com nós. Gente, cês tão me... Deixa eu vir aqui, deixa eu pegar o centro aqui da cena, tá? Cês tão me devendo... É, tá me ganhando, ganha a senha, vai com tudo. Cês tão me devendo dinheiro, não tão me devendo? Tomo. Então cês vão me pagar, mas cês vão me pagar de outro jeito. Como assim, vamos pagar de outro jeito? Olha só, que mamãe passou talco, eu tive todo o cuidado do mundo. Vocês vão me pagar com faxina. Eu vou sentar maravilhosa pra assistir minha novela, enquanto os dois bonitão vai trabalhar. Entendeu? O Jessica vai passar roupa, Tomás vai dobrar e Lacraia vai guardar. Entendido? Que que é isso? Coisa maravilhosa. Aí, Tomás, já é. Vamos montar a nossa linha de produção, meu parceiro. Partiu. Ô, Jessica, pode voltar que acabou a liberdade. Ai, gente, você quer que eu faça com cês dois, mas não. Vai, vai. Vai, vai. Respeita, filha. Solta o som do parelhão, papá. Eu não menti não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te duquei da mente. O álcool não apaga, a saudade da gente amou. Não, 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 não pode sair daqui pra cá. Ó, ó. Ó, ó. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor comé, me faz pra te esquecer. Rapaz, é aí, São Paulo, que é lá do Maranhão. Somos jovens. Abre o som do parelhão. Gente, é ele mesmo. Só pode ser aqui, ó. O Pedro, de Pedro Ceboso. O mesmo ator que faz Rodrigo. De sortilégios do amor também. Ó, o bigode é o mesmo corte. Rose, ai, Rose, que bom que eu te achei. Eu vim fazer um acordo com você. Ah, é bem sua cara mesmo, né, dona Nivalda? Olha, eu vou falar um negócio pra senhora. Se você não me pagar o que me deve, eu vou espalhar pra esse leblon inteiro, que a síndica aqui desse prédio é caloteira. Ah, mas que injustiça. Ah, injustiça? É injustiça, porque justamente eu trouxe aqui o seu pagamento no envelope, tá? Ah, é meu dinheiro? Isso, tá aqui. E eu também vim fazer uma proposta pra você, pra você ser a faxineira oficial do condomínio.